Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Hoje eu vim trazer um bolinho pra vocês no tema Sonic, que ficou muito bonito, gente, dois andares. Espero de coração que vocês gostem, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu faço o transporte do bolo um pra cima do outro, né? A transferência de um bolo pra cima do outro, após a decoração, após todo, ele tá tudo finalizado. Porém, hoje eu decidi fazer diferente. Dessa vez era no domingão, gente, não tinha lugar aberto pra eu poder comprar esses pega-balão. Então, eu decidi utilizar os que eu tinha aqui. Então, todas as vezes que eu termino o pega-balão e sobra um pedaço, eu guardo. Sobrou um pedaço? Eu guardo. Se tiver acima de 10cm de altura, né? Os meus bolos normalmente são tudo 10cm de altura. Então, eu decidi guardar esses pedaços e hoje eu precisei utilizar esses pedacinhos que eu guardei. Então, eu peguei todos eles no tom azul que eu tinha, que eu normalmente eu sempre pego o coloridinho ou todo azul. Então, assim, tinha eles aqui e tô utilizando e dá tudo certo, gente. Olha, bem legal. Já coloquei o bolo um em cima do outro, já fiz a transferência, né? Do bolo um pra cima do outro, de uma ajeitadinha pra poder deixar bem centralizado, coloquei um pega-balão no meio. Gente, esse isoporzinho que tá aí embaixo desse bolo, ele já tem um furo no meio, tá? Então, tipo, na hora de colocar o pega-balão ali no meio pra unir o bolo um no outro, não teve problema nenhum, tá? Já tinha, já tava sem isoporzinho ali na parte de baixo, ok? Agora aqui eu estou fazendo a aplicação do Chantilly na cor azul. Pra chegar nesse tom azul, eu usei o azul anis da Mix e o azul royal da Colo. Muito bom, gente. Olha, eles dois, os dois teve uma combinação muito boa. Fica um tom de Chantilly muito bonito, porém, esse não vai ser o tom do Chantilly que vai ficar, tá? Então, eu vou fazer outra técnica aí, vocês vão ver que vai ficar um azul bem top. Tô usando a espátula de textura número 24. Ela deixa ser texturizado muito lindo, começa a fazer a espatulagem na parte do bolo de cima e depois vou pra parte de baixo, tá? Eu acho que assim fica mais fácil na hora de decorar, porque se eu fazer alguma cagada na parte de baixo, como o bolo ainda não tá pronto na parte de baixo, tem como ajeitar. Então, eu vou fazendo assim um processo, vou de cima e depois vou pra baixo, vou em cima e depois vou pra baixo, tá bom? Consertando os erros. O tamanho das formas, o bolo de baixo, ele tem 25 por 10 de altura, o bolo de cima, ele é 18 por 10 de altura, tá? Os dois bolos tem que ter uma diferença de centímetro de 8 a 10 centímetros de diferença um bolo do outro, pra um andar ficar bem bonitão, tá? Então, aqui eu vou corrigindo as falhas, as imperfeições, vou passando a espátula novamente. Vocês percebem que eu vou dar uma sofridinha aí nesse bolo do primeiro andar, porque na hora de retirar as quinas, né? Fazer a retirada das quinas, principalmente nesse excesso que desceu, vocês percebem que desceu um excesso muito grande ali pra baixo. Então, na hora de fazer a retirada, eu vou ficar várias e várias vezes, gente, passar com bastante delicadeza. O vídeo tá bem acelerado, mas eu gastei em torno de 60 minutos pra poder decorar esse bolo, tá? É assim, aquele passeadinho de formiguinha, vai fazendo tudo devagarzinho, tudo com paciência, tudo com calma, pra você conseguir ter um trabalho bem legal, tá? Então, toma bastante cuidado, não tenta fazer nada com pressa, faça com bastante paciência, com calma. Sempre comece a decorar 2 horas, 3 horas antes da entrega do bolo, pra dar tudo certo no final. Então, aqui, ó, vocês percebam que eu vou passando a espátula, eu vou retirando as quinas ali imperfeitas, porque eu não queria deixar as quinas imperfeitas muito elevadas ali na parte de cima. Então, é o que eu queria fazer, eu queria deixar umas quinas imperfeitas, mas não tão grossas, não tão altas. Queria deixar umas quinas imperfeitas legalzinhas, que ficasse bonitinha. Então, vocês vão ver, eu vou passar várias e várias vezes, vou ver se a altura estiver boa. Se eu ver que tiver muita imperfeição, eu vou retirar, fazer a retirada dessas quinas imperfeitas, igual eu tô fazendo aqui, retirando elas pra poder ajeitar, pra deixar o mais bonitinho possível, pra não ficar feio, né? Pra as quinas imperfeitas ficarem não tão imperfeitas, ficarem umas quinas imperfeitas bonitinhas. Agora aqui eu tô usando uma mini espátula que eu tenho aqui, ela é de serrinha, né? Ela vai deixar essas detalhes, essa texturinha bem delicadinha aí na parte de cima, vou passando com bastante delicadeza o vídeo enquanto eu tô falando pra vocês, ele está bem acelerado pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo pra vocês. Vou passar aqui a última passada de espátula, vou analisar pra ver se ficou legal, e ficou muito legal. Agora na parte de cima, eu vou deixar sem quinas imperfeitas, tá? Então aqui vocês percebam que eu tô retirando todo o excesso, eu olhei, analisei, eu preferi retirar as quinas imperfeitas ali da parte de cima e deixar totalmente lisinho, tá? Tirei ali um gruminho ali de cima, e agora aqui vou fazer o mesmo processo da lateral que eu fiz na parte de cima do bolo de baixo, mesmo processo ali em cima, mas vou fazer o redimão total, tá? Aqui tô mostrando no azul royal que eu usei, da colo. Aqui, gente, na bombinha, tem uns dois dedos mais ou menos, uns dois dedos de vodka, tá? Eu uso vodka, eu acho que ela dilui muito mais fácil, muito mais legal os popa decoração, eu acho que deixa bem mais brilhosinho, mas dá pra usar algo de cereal tranquilamente, tá? Também deixa legalzinho, mas eu optei em usar vodka, eu gosto, já tenho a prática de usar vodka, ok? Vodka, eu uso aquelas colherzinhas, não tem aquelas colherzinhas pra sobremesa de docinhos, de copinho? Eu uso aquelas lá, tá? Uma colherzinha daquela bem cheia de popa decoração perolado, Eu tô usando o da Angel, tá? O pop era lá da Angel, muito top. E coloco gotas, tá? Até chegar na quantidade da cor que eu quero, desejada. Aí vou colocando o azul royal, azul royal, azul royal, azul royal, até chegar nesse tom desejado. Você perceba que ficou um azul, gente, muito bonito. E ele ficou meio metálico, né? Ficou bem legal. Aqui eu tô usando a espátula de textura número 24, tá? Mas o outro lado, ela tem dois lados, duas texturas, e eu usei esse lado. O marrom que eu passei aí, gente, é o marrom da Colo. Muito top a pigmentação dela. Eu já tentei fazer, chegar nesse tom com o da Mix, e eu não consegui sem chegar ao ponto de amargar. Tinha que colocar muito marrom pra tentar chegar nesse tom de marrom, e eu não consegui. E com o corante em gel da Colo, ficou muito top, gente. Olha que tom de marrom lindo. Agora aqui eu vou fazendo esse efeito tijolinho. Eu vou falar tijolinho, né? Vou fazendo esse murinho aí, com bastante cuidado. Palito de dente eu tô usando, tá? Que é bem mais fininho. Se eu quisesse deixar um pouquinho mais grossinho, eu usaria aquele outro palito de churrasco, tá? Mas como eu queria bem mais delicadinho, eu usei palito de dente, tá? Limpo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então aqui eu vou passando, vou olhando certinho a distância um do outro, pra deixar o mais bonitinho possível. Finalizei, dá o último retoque ali. E olha aí, gente, já tá lindíssimo. Bom, agora vamos fazer a finalização. Colocando os toppers, olhando certinho com a posição de cada um. Aqui eu tinha esquecido que ele ia ser efeito areinha. Pra poder fazer esse efeito... Eu vou falar terra, mas não é terra, é areia. Pra fazer esse efeito terra, eu usei paçoca. Como a paçoca é marrom muito escurinho, eu não gosto muito do tom dela e principalmente do cheiro. Porque do cheiro fica muito forte. Eu coloco leite ninho, tá? Então a quantidade que eu vou colocando de paçoca, eu vou colocando no oleômetro mesmo, tá? O pó de leite ninho. Eu vou colocando, vou colocando, vou misturando até eu ver que ficou no tom desejado, ok? Os toppers sempre é bastante importante, né? Dar uma olhadinha certinha. Dar uma espalhadinha. Olhar cada um na qual posição tá. Pra ninguém ficar escondido, todo mundo ficar evidente. Aqui na parte de baixo também tinha, na modelo de inspiração que a cliente mandou, essa terrinha, né? Então eu fui colocando ali onde que eu vi que tinha. Eu não passei em volta do bolo inteiro. Por quê? Porque eu não tinha muita quantidade. A quantidade de terrinha. A quantidade de terrinha que eu tinha comestível aqui, que eu tinha preparado, é muito pouquinha. E não daria tempo pra poder produzir mais um pouquinho. Porque já tava quase na hora de entregar e eu queria deixar pelo menos uns 40 minutos na geladeira guardada. Então eu optei por usar esse aí mesmo. Decidi não rodear o bolo inteiro. E tá tudo certo, gente. Vou aqui passando aqui, que é o último lugarzinho que tem. Vocês percebem que também não teria necessidade de rodear o bolo inteiro. Porque é as costas do bolo de qualquer forma, né? É o finalzinho. O importante sempre é a frente do bolo, onde vai ser tirada a foto. E aqui eu vou olhando, vou olhando. Coloquei as últimas pés de coco. E olha, gente, que lindeza que ficou esse bolo, gente. Sinceramente, gostei bastante do tom. Vocês percebem que ficou com um brilhozinho, olha, do pó perolado. Muito lindo, gente. Amei de coração. Esse bolo de andar ficou perfeito. Espero de coração que vocês tenham gostado. Também ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, que assim que possível, irei te responder com o maior prazer. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!